O Onda Turbo está de volta, é verdade! Imagina quando o Daniel puser as mãos neste canhão pela última vez e afinar isto! Parabéns pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tu já sabes o que a casa gasta, se ainda não és inscrito, subscrever e pôr candlelike neste vídeo. Subscrever este canal, já sabes, no nosso outro canal tivemos aí um problemazinho, o canal está lá, se vocês quiserem, Paulo Rocha, tudo junto... O canal está lá, é verdade, de 113 mil subscritores, está lá! Calma, eu entretanto vou lançar novidades sobre este canal, mas para já temos este novo, está a correr muito bem, views top, vocês são os maiores e por causa disso, o que é que nós estamos aqui de volta hoje? E certamente consegues ver pelo título do vídeo, o Onda Turbo está de volta! É verdade, o Onda Turbo já está, entre aspas, completo, está pronto, está pronto para fazer a rodagem e é o que eu tenho feito nos últimos dias, nas últimas semanas. É verdade, não tenho andado muito com o carro, também há uma coisa que eu quero falar com vocês para já. Antes de mais nada, fiquem aí com algumas filmagens desta guinda besta, que mesmo a fazer rodagem já me deu algo mesmo. Ora lá! Bem, como vocês podem ver, temos aqui então o meu Onda Turbo B16 A1, 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 A1. Vocês lembram-se de a dizer de... BOOM! Este carro faz exatamente isso! Já me meteu algum cagaço? O carro, de momento, está com uma reprogramação só mesmo para fazer a rodagem, ou seja, está a cortar tipo as 6 mil rotações, feita por, claro, Daniel, do Ilha Motorsport, e ainda há próprios, link na descrição, mas está aqui um setup mesmo top. O carro ainda não foi limpo, não foi nada, temos aqui de cofre de motor, nada de mais ainda. Eu quero falar um bocadinho com vocês do que é ter um Onda Turbo. Aliás, já estava a deixar mesmo isso para outro vídeo, porque é um vídeo muito interessante e eu vou-vos dar mesmo a minha honesta opinião. Aqui temos um Onda Turbo equipado já com as tubagens todas feitas, tudo e mais alguma coisa. O carro em si vocês já viram e aqui atrás temos uma panela Barax. Como vocês podem ouvir e ver, o carro não faz muito barulho, mas se eu chegar aqui ao comando e abrir, vocês aí já podem ouvir o barulhinho. Um bocadinho melhor, ah pois é! O carro em si, eu nunca quis que fizesse muito barulho, para ser um bocado discreto. Aliás, como vocês certamente conseguem ver aqui pela frente, o intercooler está pintado de preto, mesmo para não dar nas vistas, mas é. Agora, sem muitas demoras, vamos dar uma voltinha aqui no Onda Turbo. Está a chover e tem o piso bastante molhado, com semi-slics isto vai ser um bocado engraçado, mas, ei, Onda Turbo é o Onda Turbo que é o que é. Bora dar uma volta para eu falar um bocadinho com vocês sobre este carro. Bora lá! Bem, vamos falar então aqui um bocadinho sobre o que é o meu Onda Turbo. Vocês nunca me viram andar neste carro, nunca filmei sequer alguma coisa assim parecida, andar, a conduzir, a falar com vocês, porque, a bem dizer, eu fiz ainda poucos, entre aspas quilómetros neste carro, a rodagem está a ser feita, não dá para puxar muito, etc, só mesmo fazer a rodagem neste motor, no momento tenho um mapa só para rodagem, ou seja, ia para se puxar, mas o carro vai ter sempre aquele corte, acho que é às 6 mil rotações, se não me engano, mas digo-vos uma coisa, o carro está uma besta! Bem, uma coisa que eu queria falar, este carro, para além de andar, também trava, primeiro! Segundo, vocês já sabem, eu já me expliquei, não é, que eu tinha travagem íntegra, etc, blá blá blá, tudo isso! O problema deste carro é que já é um Onda, já tem os seus anos, já há coisas que deixam de funcionar, tipo, o teto de abrir, tipo, a escova está aqui de momento ao meu lado, coisas assim, pormenores! Como vocês conseguem ouvir, e certamente eu estou a utilizar outra câmera para fazer este vídeo dentro do Onda, para ter a noção que vocês vão ter o melhor som possível que eu possa transmitir, porque a blá blá está fechada também, e se eu abrir, fica totalmente diferente! Se eu colocar uma terceira, até onde é que fica? Bro! É a primeira vez que eu estou a andar com este carro em autostrada, atenção, e digo-vos uma coisa! Oi! Ok, está a chover! Ok, eu tenho semi-sleaks! Mas, para ter uma quarta não é para todos! Just saying, com um caixa S9... Eu vou fazer um vídeo depois, explicar exatamente como é que é viver ou ter um Onda Tour, mas... Começa-se para mim! Calma! É fixe! Mas, ter ali um carro só, porque sim, para sair à estrada de vez em quando, só dar um gazete, se fosse uma coisa de 2.000€, 3.000€, mas não, ainda é um... Vocês quem anda no mundo dos Ondas acham muito bem qual é o preço disto, a turbo, etc, tudo forjado, temos aqui um motor B16A1, todo forjado, de cima a baixo, não falta nada, tudo impecável, ele foi feito ali, pelo incrível Daniel, do Nier Motorsport, trabalhou impecável, o carro está nas horas, claro que precisa daquelas afinações, tipo a direcção ser alinhada, por exemplo, uns apertos aqui e acolá, mas se arraste o carro, ter as mãos de volar, está-se alinhado daqui no mundo da Tour, está impecável, claro, estes bolinhos que vocês ouvem, eu detesto, detesto, nem o meu E30 tem, o meu E30 é de 90, mas também o meu E30 tem 131.000km, teve um dono desde novo, não anda aí a Tour, não é? Como é óbvio, mas há coisinhas aqui e acolá que ainda precisam ser revistas, etc, e irão ser certamente com o tempo, mas de momento o que a gente quer fazer é a rodagem a este carro o mais rápido possível, para fazer a ré para o final e ver exatamente qual é a cabalagem. Falta-me sensibilmente para eu 80km para fazer a rodagem completa, por isso, certamente num próximo vídeo, e eu, como eu disse, com o projeto do Onda, eu não me ia alongar muito o projeto, a série, etc, como vocês lhe quiserem chamar, porque eu quero é ver este carro andar e gravar aí umas reações de um pessoal amigo, subscritor, etc, por isso, já fiquem atentos porque eu vou gravar reações de subscritores a andarem aqui no Onda Turbo. Como é que eu me caguei pela primeira vez a andar neste Onda Turbo? Estava sozinho no carro, entretanto, cheguei a casa, estava lá um amigo de mim à minha espera e eu disse, olha, vamos dar uma gasada no carro para estar-me experimentares, eu nunca experimentei, literalmente peguei no carro, andava só ali às voltinhas, tipo, tranquilíssimo da vida, sem puxar, sem nada, tipo, mesmo tranquilíssimo da minha vida. E eu fui dar uma gasada com ele e eu consigo sentir agora os semi-slics, tipo, a não querer agarrar, mas digo-te uma coisa, nem são mãos todos, nem são mãos todos. Como eu estava a dizer, fui dar uma gasada com ele e calhei puxar uma terceira assim. Não foi assim, mas foi daquelas mais em alta rotação que o tubo já está ali mesmo. Apanhei um cagaço porque o carro fez-me isto, para a frente, para a frente. E tipo, eu pensei, ok, Onda Turbo, terceira, vai patinar certamente, vou ficar aqui a escrever no sítio durante um bom tempo. Eu vou abrir aqui a válvula, uma terceira. Eu estava a patinar, tipo, eu sinto o carro a patinar por todos os lados. Quando eu puxei uma quarta, e eu digo-vos uma coisa, o meu Cupra R tinha a cavalagem que tinha, já andei em carros com muita potência, com 2 turbos, mas já não filmo um Onda Turbo assim carregado há algum tempo. Vocês sabem, vocês acompanham os vídeos, vocês sabem muito bem. Quando eu puxei uma quarta, olha, Jesus, eu acho que eu não me lembro do sentido, mesmo a conduzir, a conduzir, nós temos uma sensação de velocidade diferente de quando vamos aí ao lado. Sentia uma sensação de potência, já não sentia há muuuito tempo, acreditem. E digo-vos uma coisa, isso fez-me lembrar daqueles tempos de... Maluquice máxima, maluquice máxima. E tinha saudades, é verdade. E foi bom matar essas saudades que eu tinha. E o preço que este carro custa, só tê-lo ali sentado na minha garagem, tipo, e tirar o quê? Mes a mes, justifica-se? Eu quero ver aí, ou seja, nos comentários, a explicar. A explicar, ou dizer-me, sim, justifica, vale, é fixe e tal e coisa. Pessoal, se o carro estiver a fazer, de momento, para ir 300 cavalos, é muito. É só mesmo o mapa para andarmos a fazer rodagem. O carro está a cortar, acho que, ou a 5.500 ou 6.000 rotações. E digo-vos uma coisa, acho que está um animal. Eu nem imagino, quando estiver pronto, como é que vai for. Ai, agora a babola está aberta, antes não está. Agora é o barulho de uma onda, mas uma onda toda não quer passar um barulho de uma onda. aliás, não é verdade. Ahahahahahahaha, haha. Mano, What the F F.. Mas, não vos disse, ainda está a fazer a rodagem, imagina quando o Daniel pôs as mãos neste canhão pela última vez e afinar isto. Este foi só um vídeo para vos mostrar que o carro já está a andar, está a fazer a rodagem, estamos no bom caminho, preciso andar com o carro mais vezes para acabar a rodagem, para acabar os quilómetros, mas... O que é que é que isto não pode ser legal em Portugal? Andávamos todos mais felizes. Muito obrigado NIEM Motorsport por montar uma besta destas e digam-vos uma coisa, já passou pela minha cabeça, às vezes olho para onde estou a sair de casa e digo, pá, quero usar, mas não posso, vou sair à rua, vou levar estrondo, não posso utilizar o carro e passou pela minha cabeça, pá, que ia acabar a ser e vender o carro, quem me dera ficar com este carro, eu não quero vendê-lo, mas pá, não sei. Pessoal, tchauzinho, subscrever, partilhar, comentar é o máximo, vocês já sabem o que é que a casa gasta, seguir na minha página, já sabem, não é a minha página, é a minha loja agora, antes era a página, é verdade, mas agora é a loja, Iphotec, link na descrição, a reventar aí mesmo com os seguimentos, seguidores, porque quando chegámos aos 10 mil eu vou fazer um giveaway, só tchauzinho, eu vou fazer um giveaway a mais, vocês que eu estava a dizer, por isso, tchauzinho e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.